Abertura 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 Aplausos 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 Vai ser inteira, inteira, inteira Vai ser inteira, inteira Pra diga, inteira, inteira Pín сопer Pín сопer Pra diga Pín above O que é que é assim? E nem querer lá ser Mas eu é que querer lá ser E nem querer lá ser E nem querer lá ser Eu não tenho prêmios A soe A plumeira que já for Eu não vou dar pra ver o andar Eu não vou ter voo Porque nem lá... Aço eu, a mulher que me amou Eu vou tocar com o meio e vou tocar Que o povo é o meu amor E o que eu quero é? E a fé? Mas eu nunca quero ser nós E a fé? O que você quer fazer? 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 O que você quer fazer?